Today I'm entering a Brazilian Jiu Jitsu tournament to prove that it doesn't work Just prove my point Galera, o youtuber Jesse Eggcamp, ele é karateka, treinou karate a vida inteira, foi criado em cima de um dojo O canal dele é esse aqui ó, e ele fez o seguinte vídeo Ele quis provar pra todo mundo que Jiu Jitsu não funciona É isso mesmo, já tá nervoso né, o lutador de Jiu Jitsu já fica com a saca do dente quando ouve essas coisas né Diz que Jiu Jitsu não é nada eficiente quando é combate mano a mano ali né cara E o que ele fez galera, ele entrou no campeonato de Jiu Jitsu, sem nunca ter treinado, fez alguns treinos ali E disse o seguinte, se o cara não te levar pro chão, não tem como é de finalizar né Não é, já que o Jiu Jitsu é no chão, como é que eu vou fazer pra finalizar você em pé? Não é mesmo Jesse, não tem como né mano Então ele entrou no campeonato de Jiu Jitsu, fez uma luta, bora fazer o react Pra gente tentar entender, eu vou tentar explicar um pouco pra vocês o que ele disse aí Já que eu assisti o vídeo legendado, não que eu não saiba o inglês fluente Já que eu sou criado na Inglaterra É mentira Presta atenção nesse vídeo aí rapaz, porque eu tô tentando que raciocinar junto com o Jesse Mas tá difícil, dá uma olhada Bom, olha lá galera, ele entrou num campeonato, bem da hora eu achei esse campeonato aí Olha, no meio da rua ali, meio da né, sei lá que diabo que é isso aí Mas é como se fosse um calçadão, não sei como é que vocês chamam aí na cidade dos seis Mas ele ali é ao aberto, tá ali, ao livre Ele tá preocupado que tá armando uma chuva ali, falou que se chover vai moer o rolê né E ele colocou o kimono, tá ali vendo a galera lutar E ali ele tá falando pra todo mundo assim cara, que o Jiu Jitsu não é nada eficiente E ele vai provar isso com A mais B, tá fazendo um aquecimento dele E ele vai fazer uma luta ali né cara O adversário já tava do lado dele ali na inscrição, não sei se vocês repararam Mas beleza, o árbitro chamou ele e agora nós vamos ver né cara Beleza, vai começar a luta ali ó O Jesse só, mano, reparem que todo o tempo ele só corre da luta Olha lá, ele estoura a pegada Eu acho que a única coisa que deu tempo dele aprender foi estourar a pegada né E ali ó, o pessoal filmando ele, beleza Aí ó, normal né cara Lógico que o cara vai puxar você pra guarda, o guardeiro faz o que? Puxa pra guarda, o guardeiro não fica tentando te derrubar Num campeonato né cara E ali ó, beleza ali, fez a pegada O cara não tentou puxar de novo E o Jesse todo o tempo, agora conseguiu Cara, você pode ver que ele derrubou o cara Não foi ele que derrubou, o cara caiu sozinho né O cara desequilibrou E ele ganhou dois pontos e nem viu, nem percebeu E ele ó, continua a luta ali ó Ali o cara tentando lutar Pra mim cara, esse cara ganhou a luta né Porque velho, pelo amor de Deus né O arbitragem, o cara não quer lutar de jeito nenhum O Jesse ali só fazendo a pegada e segurando E o cara lutando O cara puxou pra guarda, tentando fazer a guarda ali E o Jesse não deixa Ele sai fora e sai arrastado E na cabeça dele, ele tá tipo Cara, eu sou imortal né mano Cala lá, ele tá achando que ele tá certo Ele acabou de tomar uma punição e nem viu O árbitro deu a punição sem nem olhar pra ele E agora vai começar a luta de novo Igual eu falei galera, na cabeça do Jesse Ele tá tipo, ganhando a luta Porque o cara não conseguiu me mobilizar, me puxar Então eu tô por cima, sou brabo demais Mas nem é assim que funciona né meu amigo Se eu entrar num campeonato de jiu-jitsu e ficar só correndo Eu não vou ganhar né O único que eu vou ganhar é Uma vergonha alheia na internet depois né E ali o cara fazendo a guardinha Faixa branca né galera Olha o que ele tentou fazer Tentou dar uma chave de calcanhar no cara ali Pra começar ali e gerar a desclassificação O árbitro não deu nada Só deu um verbal nele ali Falou assim, ó, não pode E ó, o brother ele tá lutando Tá fazendo o certo né cara Tá fazendo as pegadinhas e tudo mais E agora o Jesse vem falar que isso aí é eficiência Olha isso mano Olha como ele montou Pera aí, vamos pegar um cara que pelo menos de nível né cara Pelo amor de Deus Ele simplesmente agachou e montou E agora ele vai falar que não é eficiente por conta dessa luta Pera aí mano Vamos fazer, pegar Ele conseguiu ganhar a luta Mas você julgar pela eficiência dessa luta aí Porque foi desse jeito Quem que agacha e já cai montado Pelo amor de Deus Aqui no Brasil não tem faixa branca assim não viu Porque é isso Tem faixa branca aí que se vacilar bate até nos pretos Então meu filho Eu não achei nada legal Igual ele tá falando que foi eficiente E eu quero saber o comentário de vocês agora Ai galera O que que vocês me falam? O que que vocês me falam? Olha só o adversário do Jesse Pra ele provar que jiu-jitsu não funciona no chão O cara praticamente ficou deitado a luta Tentando puxar e tentando lutar Ele tá errado? Não, é um campeonato de jiu-jitsu É um negócio esportivo né Não vale porrada nem nada Agora o Jesse que tentou provar que o jiu-jitsu não é nada eficiente Correu todo o tempo da luta né Mas se você quiser provar que o jiu-jitsu não é eficiente Então entra dentro da guarda dele ali E sai e defende todas as finalizações dele Aí sim eu vou acreditar em você Agora se você falar que sair correndo e afastar da luta é eficiente meu filho Então isso é eficiente pra todas as artes marciais né cara Se eu for lutar contra um lutador de Muay Thai profissional E sair correndo Então quer dizer que se eu sair correndo é eficiente A corrida é mais eficiente que o Muay Thai Então eu não entendi muito bem o raciocínio dele aí Ele entrou no campeonato Ele ganhou uma luta horrível né cara Com o adversário dele era bem né Era faixa branca então era bem iniciante Pra falarmos assim né Pra sermos de boa Bem iniciante Mas ele praticamente correu a luta inteira Se fosse um campeonato ali mais ali Na regra teria desclassificado ele né cara Porque só ali já deu várias punições ali E o cara tá ali pra lutar e não lutou Então se eu entrar num campeonato E ficar só correndo e só fugindo E não lutar Aí eu posso falar pra todo mundo que é eficiente que não funciona né Por quê? Porque eu não entrei na luta Se eu entrar numa luta de Muay Thai E ficar ali 20 minutos com o cara em pé Só defendendo esquivando ali E olha lá e o cara me deu um soco Aí eu falo Mano Muay Thai não presta não Mas eu quero ver fazer isso né cara O que que vocês acham galera? Você acha que se entrar num campeonato Ficar correndo Ficar fugindo Estourando pegada E não ir pro chão com o cara Reficiência Pelo amor de Deus né Ó Jesse Aí não dá né mano Se você quiser provar a eficiência Em cima de um lutador faixa preta ali né mano Já que você é Black Belt e de Karate Então sua arte com certeza é muito eficiente Tenho certeza que sim Karate é bravo Mas eu vim falar que Jiu Jitsu não é eficiente Vamos pegar um lutador que sabe lutar Aí você prova sua teoria Que todo mundo vai concordar né mesmo E tamo aqui pra testar A hora que você quiser Você pode vir com o seu Karate Todas as formas Que o Nois vai com o nosso Jiu Jitsu aqui Todas as formas Aí nós vai Vê se você não vai pro chão rapidinho Comenta aí galera O que que você achou desse vídeo do Jesse aí E ó Segue lá no canal do cara Porque o canal dele é da hora Muito top E hashtag paz Mas não mexe com o Nois Jiu Jitsu não Porque Nois é caixa de marimondo E Nois vai pra cima de você rapaz Tamo aí pra Nois fazer um sortinho Em qualquer hora Jesse Quando você colar aqui no Brasil Tamo aí Até a próxima galera Aproveita e se inscreve no canal Passa nos links que tá na descrição do vídeo Dá essa moral aí Curte também o vídeo né mano Curta nada Oxe Tamo junto Até a próxima Fui Tchau Tchau